Eu acho, tenho certeza que essa luta é muito importante. Meu recado aqui vai ser um recado curto e grosso para essa senhora Malu. Ela acha que nós somos velhinhos, que nós somos de cabelo branco, que a gente não vai mais brigar, mas ela não conhece a nossa história. A nossa história é de luta. Nós vamos lutar até quando nós conseguirmos. Não entenda, Malu, que você vai fazer o que você quer na canestra e na balestrade e nós vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Parabéns a todos. A luta continua, companheiros.